Paz e bem, refletindo sobre o Salmo 38, somos lembrados do quanto a vida humana é passageira. O homem, mesmo em pé, é como um sopro. Ele passa como a sombra que se esvai. Essa passagem nos convida a meditar sobre a importância da vida e a brevidade de nossa existência. A vida é um presente precioso de Deus, uma oportunidade para aprender, amar e crescer. Cada momento é uma bênção. Cada respiração, um lembrete de nossa conexão com o Divino. No entanto, assim como um sopro de vento ou uma sombra passageira, nossa vida na Terra é temporária. Lembre-se, cada dia é um presente de Deus. Viva plenamente, ame profundamente e busque sempre a presença de Deus. Pois embora a vida seja breve como um sopro ou uma sombra passageira, o amor de Deus por nós é eterno. Paz e bem.